Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Claudio Rocha, Música e Cultura de Novo Horizonte. O papo de hoje é com um músico, professor de música, aluno e ao mesmo tempo grande profissional que tem fatorado bastante prêmios em festivais em que ele participa. Converso hoje com meu amigo cantor Alisson Rian. Música Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já fundou pra baixo, já falei o que eu acho Amor da minha vida Que até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desempreada Te trago mil rosas louvadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa O papo de hoje é com o meu amigo E aí, patrão? Alisson Rian Jóia Cantor, compositor, instrutor de música Isso Bom, eu fiz o convite pra gente conversar um pouquinho sobre a sua carreira musical Sobre música e sobre assuntos que eu tenho certeza que te agradam e que fazem parte do seu cotidiano Como que a música começou na sua vida? Como que foi o seu primeiro contato? Desde muito pequenininho Eu sempre ia com minha mãe pra rádio, né? Trabalhou ali na rádio por 20 anos E aí eu sempre ia com ela Nos programas dela que ela apresentava E aí eu acho que a partir daquilo Vendo aquilo que já entrou no meu cotidiano Participando Indo pra esses programas com ela Foi desenvolvendo esse dom Que eu fui gostando muito da música E aí também gostava até de falar Quando ela apresentava os programas Eu dava um bom dia, um boa tarde E apresentava alguma coisinha Eu lembro que de vez em quando ela falava Fala um pouquinho aí, Alisson Você falava Bom dia, pessoal E aí aquilo ali foi despertando um dom aí Que a gente segue até hoje na música Bacana E a partir dessa sua experiência lá na rádio Ouvindo música todo dia Vendo sua mãe trabalhando com comunicação Quando surgiu a primeira ideia de falar Agora eu vou cantar no festival A sua mãe começou a incentivar Começou a ver que você Gostava de música e Deu um instrumento musical Como foi a primeira experiência fora de casa, vamos dizer? Com seis anos Eu ganhei meu primeiro violão do meu pai E aí Não sabia tocar nada Fiz até as aulas com você Por um tempo, mas depois Ganhei esse primeiro violão Mas eu sempre Sempre buscava ali aprender a tocar E pra cantar Acho que com oito anos Eu participei do primeiro festival Aqui no Horizonte Ainda muito inseguro Acabei não trazendo a premiação Mas foi como... Já teve ali o contato O festival é assim Primeiro festival ali E aí eu sempre tive essa de Depois de um tempo Quando subir num palco Não ter aquele medo Aquele frio na barriga É claro que é normal Porém Hoje eu já não Eu já não sinto mais esse medo Até porque é aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente faz Que a gente ama Então a partir do momento Você tá lá em cima É só dar o seu melhor Só respira fundo É E eu posso dizer que Eu sou uma das pessoas Que acompanhei Vamos usar a palavra Evolução Porque a gente Quando a gente faz O que a gente gosta A gente sempre vai Procurando melhorar Então assim Eu acompanhei a sua evolução Vi quando você Cantou a primeira vez Vi outros festivais Que você participou E No quesito ali Presença de palco Dicção E Entregar ali O produto final A apresentação Que você concorda comigo Não é só subir lá no palco Ficar paradinho E cantar É todo um conjunto Então a gente vai aprendendo Também A fazer isso Tem gente que canta muito bem Mas não tem presença de palco Outros Já entregam Um Um produto final Vamos dizer Essa palavra Vamos dizer Essa palavra É bem completo Então assim Pra quem assistiu você Agora nos últimos festivais Que você cantou Viu que já está Com um produto Completo Vamos dizer assim Presença de palco Afinação Apresentação A escolha da música Também Também não pode ser Qualquer música Então tem tudo isso também Tem um estudo Tem uma Isso aqui Os testes Você vai testando Vou cantar essa Vou cantar essa Vou cantar essa Não, isso aqui ficou bacana Isso aqui eu consigo fazer isso E consigo Diferenciar do original Pra colocar a minha interpretação Então Vai bacana Alisson Hoje Quantos instrumentos Faz parte da sua vida? Nossa Cara Pra ser bem sincero Toco Violão Um pouco de contrabaixo Teclado A guitarra Ukulele A bateria A escaleta Instrumento de sopro A lira Faço até algumas apresentações Ali na Rosmar Com a lira E o projeto da fanfarra Mas E a viola um pouquinho também E eu comprei uma viola Esses dias aí E tocando um pouquinho dela já Ali é bacana Você foi falando E eu não contei Mas vamos lá de novo Escaleta Os de sopro De sopro Flauta também ou não? Flauta Mais ou menos Bem pra menos Então a escaleta Aí a lira Não é de sopro É de toque né? Isso Violão Viola Contrabaixo Bateria Teclado Teclado A guitarra Contrabaixo Guitarra Ukulele Ukulele Mais ou menos 10 instrumentos Isso aí Então você é um multi-instrumentista E assim Enquanto a gente gosta de tocar Cada vez vai Aprimorando mais né Meus preferidos Falar os meus preferidos É Teclado e violão Mas A gente vai aprendendo A gostar E vai Acumulando aí Saberes Cada vez mais Opa Isso aqui é legal Isso aqui se encaixa em tal lugar Sim Muito bacana Legal Desde o seu primeiro festival O primeiro festival Você disse que Não conseguiu trazer premiação Quando você lembra o ano Ou em que lugar Qual cidade Qual festival Que veio a primeira vez Uma premiação Primeira vez que eu ganhei no festival Foi Pera Calma Deixa eu voltar Teve um festival Primeiro você disse que participou Aos oito anos né Sim Teve um festival Que Foi aqui No antigo parque de exposição Que teve Eu era bem pequenininho Ali eu acho que eu deveria ter Uns seis ou sete anos Que eu cantei uma música Do Luan Santana Eu lembro ainda Que eu cantei essa música Do Luan Santana E E como eram poucos Participantes na categoria Eles resolveram dar premiação Para tudo Então ali foi o primeiro Festival que eu tive Que eu pude levar Alguma coisa para casa Que veio uma premiação Que veio uma premiação E Depois Em dois mil e dezenove Quando eu já tinha Saído da categoria Do infantil Entrado para o infanto juvenil Eu cantei aquela música Meu abrigo E trouxe o primeiro lugar Para casa Lembro desse festival E foi o primeiro festival De primeiro lugar Em dois mil e vinte A gente teve Foi em dois mil e vinte O festival online Isso A gente teve o festival online Em dois mil e vinte Foi no final do ano O festival municipal Foi Cem por cento online E eu lembro que você também Foi Teve duas premiações De duas categorias Uma de primeiro lugar Na categoria gospel De cantar em duas Em duas E a outra de terceiro lugar Na categoria sertanejo E Em dois mil e vinte e um Primeiro lugar Fescapo no Porto E Esse último agora também Em dois mil e vinte e dois Em dois mil e vinte e dois Primeiro lugar Aqui em Novo Horizonte Mas o Fescapo em dois mil e vinte e dois Você ganhou em algum lugar também, né? Ano passado eu fiquei em quarto lugar No Fescapo É, quarto lugar Sempre traz um Sempre alguma coisinha Uma premiação para Novo Horizonte É Esse ano Vai ter Fescapo de novo Vai A música já Já está escolhida Já está no gancho Já está no gancho Além dos festivais Se apresentando mais uma vez No programa No especial Doze Anos Da TV Porto Legal, bacana Em Juara Eu lembro que você se apresentou Em Juara também Na TV O povo na TV Oi Eu acho que Se não me falha a memória A apresentadora era Ivanilda Novaes Ivanilda Isso aí Ivanilda Novaes Ela está em Sinop agora Ô louco Sinop Bacana o programa dela lá Era muito bom A sua atual atividade profissional É sendo instrutor musical De crianças no setor de cultura Isso Como que acontece lá Esse trabalho A gente tem durante a semana Uma diversidade bem grande de aulas Que é Desde a bateria Até O instrumento mais difícil Assim Para as crianças que estão iniciando agora Que é o violão Então eu tenho crianças acima de 6 anos Que tocam Que estão começando a tocar violão E ao longo da semana A gente pratica todas essas atividades De violão De teclado A bateria O coral também Que já se apresenta direto Aqui no Novo Horizonte Mas ali é muito bom Trabalhar com essas crianças E a gente vê O desenvolvimento dela Na música As que tem talento As que Você falou Opa, vou trabalhar isso aqui Sim Vai se desenvolver E quem sabe Pode até ali Mais pra frente Estar no meu lugar Né E ali eu sei que vai sair Bastante galerinha top Pra tocar Pra cantar Ó Um exemplo Em cima do que você está falando aí Quando eu dava aula No setor de cultura Quando eu dei aula No setor de cultura Eu percebi que você A Yasmin A outra Yasmin Sim Deixa eu me lembrar agora Outra pessoa Que eu dei aula E hoje toca O Matheus O Matheus Né Eu esqueci o sobrenome Igual Mas Matheus Filho do Bodinho Né Não sei se ele está tocando ainda Mas O cara Na época Eu falei Esse menino Vai fluir Vai desenvolver Tenho certeza Que você consegue detectar também Eu não sei o nome De um menino Mas tem um talento Pra teclas Aqui no Novo Horizonte Eu não sei o nome dele Eu já vi ele tocando Lá com você É o Eduardo Rapaz Aquele menino Com oito anos A criança manja no teclado Então Nossa Ali tem um desenvolvimento Muito grande Eu quero até visitar ele um dia Se os avós Permitirem eu fazer uma Uma matéria Porque ele é muito talentoso Muito bom Pela idade Muito talentoso Ele pega muito rápido Né Sim E ali a gente vê Essas crianças que tem realmente O interesse de aprender Enquanto você está ali mostrando Elas estão tudo em cima Vendo como é que faz Tem alguma dúvida Já pergunta na hora Aí a gente já percebe Que tem um desenvolvimento Maior ainda pela música E já quer pegar Já quer pegar na hora Pra ver se está certo ou não Muito bacana No Novo Horizonte Sempre tem Esse destacado aí Tanto na dança Quanto na música Né Músicos e cantores É uma coisa assim Pelo tamanho da nossa cidade É muito bom É bem grande O desenvolvimento é muito bom Você pega em outras cidades Tem mas não Não aparece tanto Tem mas não aparece tanto Legal Agora falando um pouquinho Sobre festivais Que sempre você participa Sempre traz premiação Para o Novo Horizonte Você já contou Quantos prêmios Você já trouxe Desde em dinheiro Ou instrumento Ou troféu Acho que uns seis Já? Seis troféus? Seis troféus Seis premiações Aí ó Bacana Você está com 18 já? Mês que vem né Mês que vem Completa dezoitão E já tem aí Praticamente assim Dos doze até agora Esse ano É mais ou menos um por ano Sim Dos doze anos pra cá Falando de festival Rian Como que você Inicia ali O processo de escolha Da música? Você começa do zero Dizendo Eu vou escutar de tudo Ou você já tem Já uma 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 pré-seleção De músicas Que você gosta? Geralmente eu sempre vou Pelas categorias do festival Por exemplo Se eu escolho Que eu vou na categoria Popular Então eu vou fazer Uma seleção ali Bem grande De músicas populares Rock, MPB, forró Sim E vai ali selecionando Os cantores que você já gosta E aí a gente vai Juntando aqueles pontos Aquelas músicas ali E aí É onde eu entro Na seleção das músicas Vou ensaiando elas Fico muito tempo Ensaiando Tanto é que Nesses últimos dois festivais Que eu cantei no Porto Eu já estava em dúvida Entre as músicas Que eu ia cantar Então eu entrei Num consenso Que eu falei Não, primeiro eu vou cantar Maria, Maria Depois eu canto O Exagerado do Cazuza Que foi essa última Que eu cantei agora Mas esse ano aí Já tem uma Uma pré-seleção bem legal Eu tenho conhecidos E amigos Que moram fora daqui Sinop, Sapezal Campo Novo E eles escolhem Uma música E o ano inteiro Eles rodam Os festivais Que eles querem participar Com aquela música Independente Se ganhou na primeira cidade Ou não ganhou Eles rodam o ano inteiro Aquela música Se fosse para fazer isso Em festivais Do estado inteiro Você selecionaria Mais ou menos isso Focaria numa música E no ano inteiro Só aquela música Aí E a outra coisa Já outros dependem Da premiação Sim Se na primeira festival Rendeu bem Continua Se não foi tão bem Troca Falando um pouquinho Sobre o futuro Tanto na música Como na vida Pessoal E profissional Na música Você acredita Que é uma coisa Que você quer fazer Para sempre Com certeza Sem dúvida Eu acho que Não pode parar Aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente Sempre trouxe De melhor Para nós A música Está grudada Aqui de uma forma Que ela não vai sair Eu espero que nunca E no campo profissional Em relação Também a música Mais pessoal Você pretende Fazer uma faculdade E continuar na música Ou só na música Eu tenho meus planos De faculdade Ano que vem agora Iniciar a odontologia Porém Ter um estudo maior Ainda sobre a música Então não parar O estudo da música Continuar trabalhando Aquilo Para a gente ter Um conhecimento maior E buscar sempre Melhorar E sempre se apresentar Melhor também Sim, com certeza Conhecimento Para a profissão Bacana Odontologia Já está escolhido Já Legal Pode ser Fazendo odontologia Se for de sinop Por exemplo Finais de semana Uns barzinhos Umas lanchonete Sim, com certeza P2 Já paga a faculdade Já opa Nossa Tem algum instrumento Em especial Que você ainda não sabe tocar Você gostaria de adquirir no futuro Para poder aprender Tem um instrumento assim Que eu olho para ele Eu acho muito lindo O som que ele faz Eu porém ainda não sei tocar ele 100% É o contrabaixo Contrabaixo Eu acho o som O jeito de tocar Muito legal E eu acho que Mais para frente Eu teria uma Desvoltura melhor No contrabaixo Mais algum? Sanfona Já testou? Sanfona Já peguei para tocar Mas nunca Nunca tive um interesse Muito grande Pela sanfona Não Mas quem sabe Um dia Pegaria para tocar Tem um Um ditado popular Entre os músicos Que é assim Pode ser o melhor cantor do mundo Mas quando o sanfoneiro Vai para frente Para poder fazer a introdução Ele 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 Toma conta do palco Toma conta Todo mundo só olha para o sanfoneiro A mesma coisa Viola, né? Sim Quando alguém Vai para frente um pouquinho Para fazer um solo de viola Acabou Já chamou a atenção Mas bacana Guiã Agradecer aí você Por ter aceito aí o nosso convite Para falar um pouquinho Sobre sua vida pessoal E profissional Sobre música Te parabenizar pelo talento Obrigado Pelo que você tem feito E como última pergunta Para a gente se despedir Quero perguntar Se você tem planos de gravar Uma música profissional De engatar um trabalho Engatilhar um trabalho De divulgação A nível nacional Se você tem um sonho De gravar um DVD De ir para frente Na música Vamos dizer Se a gente fazer aquela tentativa Todo mundo diz Cara, eu vou tentar Quem sabe, né? Eu tenho uma seleção De músicas compostas Algumas Até aquela vez Que a gente estava Com o nosso projeto De gravar Mas sim Tenho intenção De gravar E divulgar Esse trabalho maior Quem sabe Um dia Chega lá No DVD Gravar um disco Bem top mesmo Mas por enquanto A gente está com a ideia Do videoclipe Da música Com o videoclipe Fazer um clipe Sim Aí é legal Novidade para quem está assistindo aí Suas redes sociais Arroba Instagram Arroba Alisson Underline Rian Cantor Rian com Y Com I Alisson Alisson Rian Em todas as Redes sociais Facebook Youtube Canal no Youtube Instagram Vou colocar aqui Também embaixo Aparecendo aqui O endereço Do Instagram Do cantor Alisson Rian Nasceu aqui Novo Horizonte Joara Porto Aqui Novo Horizonte Nasceu aqui Novo Horizonte Eu também Sou aqui de Novo Horizonte Já enjoei de falar isso Para o canal Inclusive no último vídeo Também mencionei Que eu nasci Novo Horizonte Tenho muito orgulho De ter nascido aqui E gosto demais Dessa cidade Que abraça As pessoas Com certeza Que moram aqui E que também Querem morar aqui Por isso Tem o nome Cidade Simpatia Tem o apelido Cidade Simpatia A você que assistiu Esse vídeo Não se esqueça De clicar Bem aqui Eu não sei Se está desse lado Ou desse lado Está em algum Desses dois lados Aqui Para se inscrever No canal Se inscreve No nosso canal Os amigos Do Alisson Rian Os familiares Que vão assistir também Opa Pode escrever Nós vamos gravar mais vídeos Com certeza E vamos sentar um dia Rian Para a gente compor uma música Do nada O papel em branco E a gente vai compor É isso aí pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo Bom final de semana Um abraço a todos Valeu gente Muito obrigadão Tchau 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 Tchau